Eu pensei em lhe falar Quase fui lhe procurar Mas evitei e aqui fiquei Sofrendo tanto a esperar Que um dia você por fim Talvez voltasse pra mim Mas enganei e então me ouvi O longo tempo que perdi E agora eu não sei mais porquê Não consigo lhe esquecer Eu quero nunca te ir para deixar Pelo menos encontrar Para dizer que errei Mas se você me aceitar Vou prometer Vem começar um grande amor Que por tão pouco acabou Que por tão pouco acabou E agora eu não sei mais porquê E agora eu não sei mais porquê Não consigo lhe esquecer Eu quero lhe pedir para deixar Pelo menos encontrar Para dizer que errei Mas se você me aceitar Vou prometer Recomeçar um grande amor Que por tão pouco acabou Que por tão pouco acabou E agora eu não sei mais porquê 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 Obrigado.